Olá a todos, Lucas Cruz falando, não na orelha, está na hora do review do novo álbum do The Montaguats, Beach the Chump. The Montaguats é uma banda de rock americana formada na Califórnia pelo cantor, compositor, vocalista John Daniele, que está à frente da banda desde o seu início, ela que vem tendo uma mudança de formação e que é o único membro presente desde a sua formação. Ele que vem trabalhando gradualmente com uma série de colaboradores dentro desse projeto e agora está lançando o seu 15º álbum. Então a banda tem uma carreira bastante extensiva, uma série de grandes lançamentos, seu último álbum lançado é um álbum bastante agradável, bons sons, boas letras. E agora ele vem de volta com esse álbum que traz um indie pop alternativo que a banda já vem fazendo há algum tempo com letras bastante bem humoradas. Dessa vez usando a temática da luta livre para contar uma história dentro desse álbum, o Daniele que sempre foi um ótimo contador de histórias, se você for pegar desde o início da carreira do Montaguats. Esse álbum que segundo o Daniele é algo que é inspirado nele mesmo, nas memórias dele de quando ele assistia a luta livre. Nesse álbum você vai encontrar faixas que soam como heavy metal, como hardcore. Você vai perceber que nesse álbum na maioria da parte o Daniele fica somente com seu violão, favorecendo bastante a limpeza sobre a distorção. Então o violão e a voz dele são o principal dentro desse álbum. É algo que traz bastantes arranjos suaves, minimalistas, com corda, instrumento de sopo, piano, guitarra, violino. Tem toda essa mistura de instrumentação dentro do álbum, mas o violão é o instrumento principal, a voz do Daniele seria o outro instrumento principal. Gostei bastante da profundidade sonora que a banda consegue atingir dentro desse álbum. É um álbum que tem momentos bastante cativantes, faixas bastante desagradáveis, divertidas, como The Legend of Chave Guerreiro, que conta a história de um lutador mexicano. Faixas como Helton Chu, que mostra a história do lutador se tornando vilão. Então o John consegue adaptar a temática de luta livre pra dentro desse álbum, traz um som bastante agradável. E pra você que não é fã de luta livre, pra você que não gosta de luta livre, você vai ouvir o álbum da mesma forma, vai curtir o álbum, vai estar interessante a história que é contada nesse álbum, com belos momentos, boas letras. O John, que continua sendo um excelente contador de história, esse álbum prova isso. Eu acho que é um dos melhores álbuns da carreira da banda, bastante bonito, lírico, com boas guitarras, boas letras. Então esse álbum ele que ativa de todas as formas, na letra, na melodia, no bom humor das faixas. Eu gostei bastante desse álbum, gostei bastante de todas as faixas, achei bastante interessante. Helton Chu seria talvez a melhor faixa, The Legend of Chave Guerreiro também, é uma faixa muito interessante. E Sabed Tutette Outside Son Juan, que é uma faixa que tem umas guitarras bastante pesadas, cruas, distorcidas. Então o álbum como um todo é bastante agradável. A forma como ele adapta a luta livre pra música, pra poder contar uma história também, foi bastante interessante. Então, na minha opinião, esse álbum vale um 8. Eu gostei do trabalho do John, gostei do trabalho da banda, gostei de tudo, no geral. Então, nota 8, Lucas Cruz, The Mountain Whites, Beat The Camp, olha na orelha.